A geladeira está vazia, o carro está sem gasolina Perdi o emprego da minha vida e você daqui comigo Segurando a barra Pessoas passaram o peso que a gente tomou Vamos diferente, olha aqui, eu vi você, nós dois É só uma crise, qual que melhora você me abraça E não importa, eu lembrei das promessas no altar que chegou Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença Na riqueza e na pobreza Quando sobrou, a gente estava bem Mas quando faltou, a gente se amou como ninguém Quando sobrou, a gente era bem Mas quando faltou, a gente se durou como nunca vi Nós dois lutamos pelo nosso amor Nós dois lutamos pelo nosso amor Quando nada sobrou, fez boa Pessoas passaram o peso que a gente tomou Vamos diferente, olha aqui, eu e você, nós dois É só uma crise, qual que melhora você me abraça Então lembrei das promessas no altar que chegou Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença Na riqueza e na pobreza Quando sobrou, a gente estava bem Mas quando faltou, a gente se amou como ninguém Quando sobrou, a gente era bem Mas quando faltou, a gente se durou como nunca vi Nós dois lutamos pelo nosso amor Nós dois lutamos pelo nosso amor Quando nada sobrou, o resto do amor Só o resto do amor